Fala, galerinha do Águo Tranquilo! Quem tá falando com vocês é o Mateus. Galera, hoje é quarta-feira, tá? Descemos aí pra fazenda. Aquele dia lá eu tinha comentado que nós tínhamos carregado o caminhão, meu irmão, nem sei, acho que segunda-feira, né? Segunda-feira. Tínhamos carregado o caminhão e levemos pra tratar semente, tá, galera? Hoje de manhã meu irmão já trouxe de volta. Tá tudo aí semente tratado dos Zeus e do Raio. Tá bom? Aqui é tudo os Zeus. Os bag de Zeus e aqui é Raio. Beleza? A planta dele tá tudo certo. Tudo regulado. Já, meu irmão, já coloquemos os discos aqui, limpei tudo, coloquei os discos. Vou ver se sexta ou ou sábado consigo bater uma água tudo nela e no trator, tá? Porque daí segunda ou terça segunda ou terça, e galera, vamos começar a debuiar o pau pra plantar, tá bom? E aí vamos fazer, começar o plantio. pra Betinho também já tá arrumado, já fizemos, fizemos a pesagem já do cloreto, do potássio, pra nós jogar. Já tá carregado o caminhão tudo de potássio. Vamos ver se vamos esparamar ou sexta, ou sábado, ou quando que nós vamos estar esparamando, ou vamos plantar daí depois de esparamar. mas é sempre bom passar daí e depois plantar em cima. Aí trouxe mais, agora de tarde eu fui lá e trouxe mais três bag de semente da Pioneer e mais 24 saquinhos de semente aqui, ó, da Pioneer daí trouxe em saco, daí se tá faltando aí e que se sobrar daí dá pra devolver, né? Daí e nós devolve-se se acabar sobrando. Beleza, galera? Então é isso daí, galera. É, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta, passa nos canais parceiros abaixo, passa no meu Instagram aí daquela força aí, Mficanha, e passa na nossa página lá também no Instagram Agroficanha. Manda nosso vídeo pra lá que eu vou estar postando lá o vídeo de vocês lá na nossa página. Beleza? É, galera, eu vou estar mostrando pra vocês o trigo. Choveu, choveu muito e ainda tá com prisão. Agora saiu porque tava passando nublar. Choveu de agora de tarde garou já umas três vezes, tá? Daí a hora que eu comecei a gravar o vídeo, daí saiu um sol muito forte, mas tá com muita prisão de chuva agora pra de noitezinho, de tardezinho, até amanhecer da manhã, quinta-feira, pra ficar chovendo o dia inteiro e até sexta, de meio-dia, sexta-de-tarde, tá com prisão de chuva. E ontem, que era terça-feira, ficou o dia inteiro chovendo, não parou um minuto, começou a chover de madrugada, de noite, na segunda de noite, começou a chover e não parou um minuto, galera. Ficou só chovendo, 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 chuva e chuva e chuva, sem parar. Daí amanhã, tá com bastante previsão e sexta. Então, eu tava mostrando pra vocês, galera, o trigo, o que que fez no trigo. Aqui, até, tipo, caiu bastante. Aqui, onde que, na fazenda aqui, até caiu bastante, mas teve lugar que caiu muito, galera. Teve aqui lugar que caiu parelhinho, parece que passou um rolo por cima, assim, galera, de tanto que caiu. Olha o baracel que tá aqui. Uma barra. Tá mostrando pra vocês aqui pra cima, lá, galera. Caiu tudo. Depois eu subo com o carro e já vou embora daqui a pouco. Eu subo até lá em cima e entro no meio lá. Mostra pra vocês. Mas caiu tudo, bem lá em cima, assim, ó. Caiu tudo aqui. Vocês podem ver, ó. Caiu bastante. Aqui. Mas lá em cima caiu, decaí mesmo, galera. Teve um lugar numa baixada lá, parece que passou o rolo em cima. Eita, fui pisar no pior lugar tinha um monte de barro. Olha, galera, o jeito. Até do lado de lá, do outro trigo ali do outro lado, não caiu tanto. Lá em cima, lá caiu bastante. Lá pra baixo que não caiu tanto. Tá? Conversei até com os caras hoje de tarde, eles falaram que no deles caiu boleiras, boleiras, boleiras. O foda vai ser decolher, galera, que se você pegar tipo a plataforma e vim colher de lá pra cá, vai juntar bem, claro, vai juntar de boa. Mas se vim de lá pra cá, quase não vai juntar nada. Já o ano passado tinha lugar lá que colhia, lá tinha que socar a plataforma no chão pra ela colher bem, pra juntar bem. Senão, não juntava nada, nada, nada. Nossa, lá em cima, galera, não vai dar pra vir, mas lá em cima tá muito caído, galera. Depois eu subo lá, vou filmar pra vocês, mas tá muito, 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 muito caído. Tá feio mesmo de se ver. Olha aí. Comentem, comentem, galera, na região de vocês. Você caiu bastante. Esses últimos vídeos, não, eu li até os comentários, tá? Porque quando você abre, eu já pego e leio, mas só que eu não comento, eu já não, mas eu pegar e já comentar, embaixo, já falar, né, tal, eu acabo me esquecendo. E também eu tava meio, meio que dei uma parada pra ver que esses últimos dias não tinham que gravar, eu até, tipo, dei uma aliviada, galera. Até tava meio desanimadão, digamos assim, de estar gravando o vídeo, tá? Tava bem desanimadão pra estar gravando o vídeo. Então, eu tava, nem tava comentando o que vocês estavam escrevendo lá, não tava, eu tava lendo, mas não tava comentando nada. Tava bem desanimado. Agora, vamos ver a próxima semana, e vamos começar a passar, jogar com o Loreto, vamos começar o plantio, quando começar a coleta, vai ser top. Aí, eu vou tá gravando, tá, fazendo os vídeos top, tudo uns 25 a 30 minutos, você não tá vendo, pra fazer uns vídeos. Ou, senão, eu tento fazer, se eu gravar, tipo, um vídeo bem comprido, uns 35 minutos, tento fazer dois vídeos daí, pra tá postando, tá? Daí, eu tava vendo, pra postar vídeo, vem dizendo, quase todo dia. Daí, da mesma, mas só que ele vai sair passando vídeo, tipo, plantando, dizendo, uma semana inteira, só vídeo plantando, e depois, começou a colheta, vai ser uma semana inteira, só vídeo colhendo, mas vai ser assim, pra ter bastante conteúdo, daí, pra, no canal, beleza, galera? Então, eu vou tá indo, eu acho que agora, eu vou subir embora, eu subo, tá lá em cima, dou uma gravada pra vocês, que lá caiu muito, trigo, galera, aqui, até que não caiu tanto, aqui embaixo, que a parte, na frente, não caiu nada, mas, pra lá, caiu muito, muito, muito trigo. Então, eu vou tá subindo embora agora, subindo lá em cima, daí, eu gravo pra vocês, beleza? Ó, que nem aqui na frente, aqui, ó, não caiu, bem dizendo nada, esse trigo aqui, lá, antes eu fui lá, subi em cima, não tem nada caído, mas, aquele outro lá, caiu muita coisa, então, tá subindo agora, pra filmar pra vocês. Bom, galera, olha aqui, como é que tá, quer dar uma entrada, aqui no meio, ó, o trigo tá, bem alto aqui, daí, eu vou me moiar, porque ele deu uma garoa, ordem de tarde, já escureceu de novo, só do tempo que eu tava lá gravando, ela tava lá embaixo, lá, e subi aqui em cima, já escureceu de novo. Meia noite, chove, pra cá, já, pra trás aqui do mato, parece que tá chovendo, já, não é o jeito que deitou, galera, deitou deitado mesmo, olha, não dá pra acreditar, galera, tanto que deitou, olha ali, pra cima, olha, olha, isso aqui pro usador, olha, pra lá, lá em cima, deitou um monte, aquela bola lá em cima, deitou bastante, embaixo, aqui desse lado aqui, que tem uma curva de nível ali, deitou tudo, e foi acompanhando, Deus do céu, como é que pode, feito isso, isso é uma merda, pra colher, galera, tipo, colhendo daqui, se vir daqui pra lá, vai ter que socar a plataforma no chão, tentar, juntar, e de lá pra cá não, junta bem, que ela já vai entrar de boa, daí pra dentro, mas olha só, dá dó de ver isso aqui, galera, e muitos falaram que caiu, boleiras, muitos falaram que caiu, mais de cinquenta por cento, vai ser, quero ver como que vão colher, uma merda, né, pro colher daí, já desse jeito, quando cai, só essas bolas assim, já é uma porcaria, pro colher, imagina quando cai, mais da metade da roça, só que não é pior que, ainda não é pior que milho, que é o milho, quando cai, sem ajuda, trigo ainda, vai embora, também deu muito forte, galera, teve um lugar que marcou, cento e dez quilômetros por hora, o vento, deu muito forte o vento, muito forte, olha a embaixada, lá no fundo, dá pra ver que tá tudo caído, naquela virada, aquele mato ali, não vai pegar, mas, tá tudo caído, vocês não vão conseguir ver, mas tá tudo caído, Deus do céu, fazer o que, e ainda tem mais, pra hoje, amanhã e sexta, não ia duvidar, se dá vento forte, capaz de, de durbar até mais, aí sim, se dá vento mais forte, fica pra durbar bem mais, lá pra cima, vai tudo caído, eita, fazer o que, assim mesmo, umas fotos aqui, ver qual que fica a meia, tá colocando, mas é isso daí galera, bom galera, comentem aí, tá, é, sei na região de vocês, também caiu trigo, aqui caiu parei galera, parei, 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 quem tem trigo, caiu tudo, aquele lá do fundo, nosso outro lá do fundo, caiu também bastante, do vizinho pra trás ali, também caiu bastantinho, tá, mas é isso daí, tá subindo embora agora, puxar o tempo ó, tá armando pra chuva de novo, mas é isso daí, então galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like que se não, compartilha, comenta, passa nos canais de partidos abaixo, passa no meu Instagram, passa na nossa página lá também, no Instagram, dá aquela força, beleza, mais pra frente, vamos tá vendo como forgar aí, tá fazendo os adesivos, caneca, alguma coisa assim, pra tá, até algum boné, vamos ver, acho que mais boné, eu vou fazer por encomenda mesmo, não vou tá, já fazendo assim, só quem, já encomendando, vou fazer o modelo lá, pra ver como é que fica, beleza, daí eu vou começar, colocar na página lá, eu vou até aqui no, no YouTube, pra tá, vendendo pra vocês, beleza, mas é isso daí, ficando por aqui, desculpe mesmo aí, quem comentou aí, eu, eu não respondi, tá, não falei, tava bem desanimadão, bem desanimado, vamos ver na próxima semana, aí que começa, o furdunço, não vou conseguir, claro, no começo não vou conseguir, gravar tanto, porque vai ser, correria, 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 mas damos um jeito, beleza, então ficando por aqui, e até mais.